Estamos de volta e hoje para falar sobre um tema que muitas pessoas conhecem, vivem com ele, mas a gente tem a ideia de que você não viva tanto com ele, que é o estresse. Está aqui ao meu lado o psicólogo Adalberto. Bom dia, Adalberto. Olá, Maíta. Bom dia. Obrigado pelo honroso convite. O seu programa, ele é um formador de opinião, então me alegra muito estar aqui com você e trazendo e compartilhando um pouquinho desse tema tão presente no consultório e tão presente na vida das pessoas de uma forma em geral. O que é o estresse na sua definição? Quando é que a gente pode falar, aquela pessoa está completamente estressada, o que é o estresse? Então a primeira coisa que a gente precisa contextualizar é que estresse não é doença. O estresse, na verdade, é um conjunto de reações psicológicas e fisiológicas que acontecem no meu organismo, no seu organismo, no organismo do Papa. Então nós temos que entender um conjunto de reações que acontecem. Acontecem quando? Acontecem mediante situações de extrema tensão ou de grande gravidade que você está vivendo ou que está acontecendo ao teu redor. Quais são as atitudes mais normais, se é que pode se dizer normais, da pessoa completamente estressada? Primeiro, ela já perdeu qualidade de vida e nessa perda de qualidade de vida, por exemplo, ela vai apresentar sintomas emocionais e físicos. Vamos falar um pouquinho dos sintomas físicos de uma pessoa muito estressada. Irritabilidade. Uma pessoa que está sempre com o pavio curtíssimo. Aquela pessoa que um copo que cai no chão é motivo para uma briga de duas horas ou uma coisa que sai fora do contexto dela, ela entra num processo de irritabilidade muito grande. Outro sintoma físico, dor no corpo. Todo esse estresse é descarregado no corpo. Então essas dores musculares, enxaquecas... O consultório dos neurologistas estão lotados de casos de enxaqueca que a questão não é uma questão de uma doença... Fisiológica. Fisiológica. Mas sim uma descarga desse estresse que vai afetar, inclusive, essa parte chamada dor de cabeça, as famosas enxaquecas. O que a gente pode fazer para diminuir o estresse ou até mesmo saber lidar com as situações do dia a dia, certo? Sem ter esse estresse. Mas o tempo hoje em dia é razão de muitos momentos de estresse das pessoas. Um atraso, um trânsito, uma perda de um documento dentro de casa. Você quer dar um exemplo básico? A pessoa não otimiza bem o seu tempo, acorda em cima do horário e de repente, cadê a chave do carro? Essa chave já deveria. Você citou apenas um exemplo, né? Um pequeno exemplo que estraga a vida de muita gente. Qual a melhor maneira da gente lidar com isso para que nós não tenhamos tanto estresse? Entender o que está acontecendo. Esses dias atrás eu fui ao médico com o horário marcado e aquele médico não costuma atrasar. Mas eu cheguei lá e a moça falou olha, ele está atrasado 45 minutos. Bom, automaticamente eu já sabia que eu ia ter que esperar 45 minutos. Bom, eu entendi. Eu já, a partir do momento que eu entendi, eu vou me ocupar com outra coisa produtiva. Eu não posso ficar ali, ficar pensando nos 45 minutos de atraso dele. Até porque é possível qualquer ser humano atrasar. Abri o meu celular, não, naquele dia eu estava só com o celular, coloquei o fone de ouvido e fui ouvir uma palestra. Pronto, eu não me estressei durante 45 minutos. Aliás, eu usei esse tempo, entre aspas, morto para algo produtivo. Lembra que eu te falei? Usar um evento que poderia ser estressor para um evento produtivo. Agora as pessoas ficam ali, nossa, mas esse médico atrasou. Como é que ele faz isso? Cara, desencana. Bom, gostaria de agradecer a sua presença aqui. Obrigado, Maísa. Acho que foi muito importante as suas palavras, porque nos dias de hoje está todo mundo correndo. Exato. Está todo mundo, já não está mais todo mundo tão estressado. Vamos mudar a colocação, né? Exato. Não vamos colocar que todo mundo já está meio estressado. As pessoas já vão começar a melhorar, porque é o que você falou, às vezes a gente bate aqui com os médicos. Tudo isso leva a pessoa a desencadear problemas de saúde. E hoje acho que todo mundo está querendo viver melhor, ter aí uma longevidade. Então vamos começar a diminuir o estresse. Começando na vitidão. Nós podemos. Com certeza. Nós podemos no dia a dia, começando hoje, então. Beleza? Isso é. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigada, Maísa. Obrigado a todos os telespectadores. E aí